Bom, o que mais? Olha, a minha coluna da Folha de hoje é outra polêmica. Temos tempo? Claro, pode falar. Que é sobre a tal lei Aldir Blanc... Se quiser a gente vai embora. Faz o programa aí. Tira a camisa. Que é sobre a tal lei Aldir Blanc de incentivo à cultura. E eu fico pensando, quem é contra? Quem poderia ser contra um nome tão bonito quanto lei Aldir Blanc de incentivo à cultura? O cara é a favor. O fato é que... O fato é que é uma lei, mais uma lei, o nome verdadeiro pra ela deveria ser, mais uma lei de Bolsa Classe Média, é mais uma lei que vai tirar dinheiro do setor privado pra levar pra políticos, né? Como o Holliday, o Fernando Holliday mostrou agora, tem muita corrupção nesse meio. E o que a gente precisa no Brasil é de menos gasto, né? O governo precisa gastar menos, só que todos os grupos de interesse ficam ali em cima. Então, essas leis feias com nomes bonitos, elas são bastante enganadoras, né? E outra coisa, a gente repercutiu ontem aqui sobre essa questão da lei... Ó os Guajajara aqui, ó. Ó que lindo. Ó, ó. Ó os Guajajara aqui, ó. Tá aqui, ó, pra vocês. Cultura ancestral de um povo. Ninguém olha. Show de bola, ó. O que que foi? Ó aqui, ó. Ó aqui os Guajajara, ó. Beijo Guajajara. Ó aqui, ó. Beijo do solista. Ó, isso aqui é cabeça de macaco, meu. Ó, eita. Ó aqui, ó. Olha que curto com a cabeça. Eu não vou conseguir. Show de bola. Esse livro aqui é muito bacana, hein? O Meirelli Júnior, muito obrigado. Então, voltando ao assunto, eu sou favorável. Leis para artistas ruins. O artista fraco. Não tem capacidade? Não consegue. Esse cara precisa de pobreza, não de dinheiro. Não, não. Precisa de dinheiro. Aí ele faz o show, leva os amigos. A gente paga. Eu pago o imposto. Ele vai, faz o show dele. Fica feliz. É que nem aluno. Você tem um filho. Ele é ruim na escola. Você contrata o professor particular pra ele. Seria a lei de financiamento ao artista ruim. Eu pego uma escola ruim. Esse negócio de falar de cultura. O Estado não tem a cultura. Cultura quem faz é o povo. Posso jogar uma batata quente no Narlock? Você quer uma batata quente? Posso jogar uma? Vai lá. Tá quente. Vai lá. Pega a batata. Pega a batata. Narlock é direito ou esquerda? Ele quer saber isso. É batata ou esquerda. Pega o batatão aí. Lula ou Bolsonaro? Lula ou Bolsonaro? O índio é Lula ou Bolsonaro? É quem vai votar de senador. O Bolsonaro vetou a lei, certo? Qual lei? A dos 3 mil. Só que o que me impressiona é existe uma falta de articulação do governo no Senado porque 74 senadores votaram a favor. Quer dizer, onde que tá a pegadinha aqui? Não, não. Essa é uma boa crítica que se pode fazer ao Bolsonaro. Ele não teve nenhuma liderança no Congresso na aprovação dessas leis. Na bomba fiscal lá do pacote da enfermagem também, do piso salarial, meio que deixou as coisas acontecerem e não teve coordenação. Entendeu? E agora vai ter que vetar... O Paulo Guedes quer que ele vete o piso salarial das enfermeiras em ano eleitoral. Não sei se vai acontecer. Aham. Entendi. Mas é, então. Precisava de mais articulação no Congresso, né? Total. Acho que a questão é essa. Se pensar bem, o Paulo Guedes. Muita gente reclama do Paulo Guedes. Que, pô, a gente esperava tanta coisa. E tudo bem, teve ali algumas conquistas, mas não tudo. E a reforma silenciosa? Ninguém falou. O senhor Midana não fala, porque tem medo. Porque ela é silenciosa. Ele falou baixo. Ele falou baixo. É que nem a piada. A risada silenciosa. Não, tem a risada silenciosa. Tem a risada sem graça. É a risada silenciosa. Sem rir pra dentro. Por exemplo, o Diego Guedes tava fazendo isso com isso agora. Não, não. A risada silenciosa. Não. As pessoas ficam. Não. Na plateia, né, Sérgio? Mas não demonstram. Não, é a risada sem alegria. Tem. Tem a risada sem alegria. E teve a reforma silenciosa. É. Não, mas assim, ó. Se tivesse mais articulação... Ele não conseguiu fazer muita coisa por falta de articulação. E daí, outro problema do Bolsonaro. Todo mundo em Brasília fala, cara, esse governo é muito ruim de articulação. Não tô falando de ideias, de tudo isso, né? Mas esse é uma falha ali que a gente pode sim identificar. Seria o Ciro Nogueira que deveria entrar no meio de campo lá e chutar bola. Eles querem o Abraham Lincoln com o Jair Bolsonaro, pô. Eles querem um puta Abraham Lincoln com o Jair Bolsonaro. É, vocês também querem tudo, né? Amigo, a vida não é o seu sapatinho da justiça. Diminui um pouco. Esse puta sapatinho da justiça. Vocês estão igual lá. Não tem MD. É. Vocês estão lá igual o... A vida o quê, Sam? Nada, nada. A vida não tem? Não tem MD. Ah, não tem. Michael Dobre. Vocês querem muito, né? Vocês estão no Brasil, pô. Sabe onde é o Brasil. Escorda um pouquinho, pô. Hein, Narlok, os caras estão te ferrando lá ou não? Não, tá tudo bem agora, cara. Essa semana aí não teve nada. E a CNN? Por enquanto. Vai voltar. Pô, não sei da CNN, cara. Eu tenho... Não sabe? Você tem que trabalhar aqui com a gente, pô. Não, pô. Vamos fazer uma pauta, um cancelamento por semana. Não, eu falei assim, ó. Se fosse que nem natação, tipo terça e quinta. Gostoso. Pode ser legal, né? Não, você vê quando você quiser. O trabalho tem que ser assim, tá bom. Não, quando você quiser.